A chuva desta quarta-feira, que começou ainda na madrugada, alagou a avenida Eduardo Ribeiro, uma das mais antigas de Manaus. Logistas tiveram trabalho para não molhar os produtos. Gente, olha na galeria que eu trabalho, pelo amor de Deus, está tudo alagado. Olha, olha a situação. O bairro União da Vitória, na zona norte de Manaus, foi um dos bairros mais atingidos com alagamentos. Mais de 20 ruas, de acordo com a Defesa Civil do município, ficaram assim, totalmente alagadas. Essa área aqui já é monitorada há muitos anos pela Defesa Civil. Sempre acontece essas alagações. Existe muita casa construída no leito e garapé e agora está totalmente assoreado, com muitas árvores caídas no leito. Inclusive, já foi assinada, a Semif já esteve aqui, vai começar o trabalho de assinamento. A Semif também vai vir aqui fazer uma limpeza no local. No fim da rua 3 do bairro União da Vitória, mora a dona Tereza, cadeirante há 20 anos, por conta de um AVC. A aposentada conta que estava sozinha quando a água começou a invadir a casa dela e teve que pedir ajuda dos vizinhos. Eu fiquei muito aperreada, muito nervosa, porque quando eu vi a chuva forte, eu fiquei olhando, né? Mas logo depois eu fechei e fiquei quieta, né? Mas, mais tarde eu abri a janela, estava cheio, estava muito cheio da água aqui já. A água entrando já na porta. Quanto mais perto as casas do Igarapé, maior foi o prejuízo. Essa casa aqui, esse espaço seria a garagem da residência. Ficou totalmente tomada pela água. É a casa do Orleans, que praticamente perdeu tudo. É, a situação aqui está complicada. A gente acordou na madrugada, quando a gente foi ver já tinha molhado tudo. Tentamos salvar alguma coisa, como está aí dentro, trepei algumas coisas, as outras não teve jeito. Já no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus, em uma das avenidas mais movimentadas, Por conta de um bueiro entupido, parte de uma calçada cedeu e a estrutura de esgoto do local precisou ser trocada. É, fez um entupimento na estrutura aqui que passa debaixo dessas casas, tanto faz a igreja como as outras casas, outra casa do lado. Então, quebrou e entupiu. Aí aqui começou a destruição. Nós ainda tentamos fechar, não conseguimos. Os principais prejudicados foram os moradores dessa vila, que fica ao lado do esgoto que rompeu. Essa é uma das casas no Beco São Benedito, aqui que fica próximo à Avenida Tefero, bairro da Cachoeirinha. Aqui era um quarto. E o buraco, senhor Ibarman, só buraco e terra? Só buraco e terra por conta do esgoto que está entupido, que a gente faz tempo falando, e eles não dão ouvido. Deixaram acontecer uma situação dessa aqui, para agora tomar uma providência ainda errada, porque está com mais de uma semana ele nesse serviço aí e a gente nessa situação aqui. E a pressa da prefeitura é só em outro canto, não é aqui com a gente, com os moradores.